Neste momento estamos com 1km no carro Já estou com zero Olha eles a acelerarem Não não Acho que eu vou para o pé da Janier Que um dia o barco afunda e eu afogo-me primeiro Quem é o mágico? Enchevalhe o Américo por favor Não pessoal, não enchevalhe não Neste momento estamos com 1km no carro Mesmo filme, é sempre o mesmo filme Espero chegar ao carregador Pelo amor de Deus que chega ao carregador Já estou com zero Já estou com zero Aia mano, achas que chegamos lá? Acho que chegamos mano Já andamos 20 minutos no zero Achas que chegamos? Duvido mano, estamos completamente Chegamos Bem rapaz, chegamos à estação de serviço São e salvos, vocês não apanharam Aqui a nossa discussão, mas nós estávamos a gritar Estava a dizer que a estação de serviço era depois da Ponte Vasta Gama E eu estava a dizer que não, que era antes E estávamos aqui a gritar um com o outro Mas já, chegamos aí, vamos carregar o carro E vamos arrancar rapidamente para o norte Pessoal, estávamos aqui a passar a Ponte Vasta Gama E eu estava a pensar para mim Esta vista da Ponte Vasta Gama Dá 50 mil a zero à vista da Ponte 25 de Abril Quando estamos a passá-la Principalmente à noite, ontem nós estávamos para trás e para a frente Com as mudanças E eu não me cansei de passar esta Ponte Simplesmente pela vista Não sei se consegues ver a vista A ponta é lá para ali Olha estes gajos, olha os GNRs a olhar Olha os GNRs a olhar Vamos encostar, vamos encostar Atenção, até agora as experiências que eu tive com a polícia Recentemente foram todas boas Mas, foda-se A gente fica sempre com medo, não é? Não vai lá um gajo ser meio extraviado os cornos Já que no machote Mete-me um buraco na garganta F*** Bem E eu queria saber a vossa opinião O que é que vocês acham? Melhor Vista Ponte Vasta Gama Ou Melhor Vista Ponte 25 de Abril Eu acho que Ponte Vasta Gama dá 50 mil a zero Já para não falar do trânsito Olha eles a baixarem boa coisa Olha eles, olha eles, olha eles Não, eu vou passar porque posso fazer Posso passar a 100 kmh Posso passar Então o gajo pode fazer o que eu quiser A mulher vai a tiro Não vai a tiro de onde? Não estou a fazer nada de mal Não sei Mas é Olha eles a acelerarem Oh, oh, olha Mas filma Estás à vontade para filmar Estou, estou, claro Vê as torres a connosco Que bravoes? Que bravo? Arranco já aí a 200 Mete-me já aí a 200 Olha, mete-me já aí a 200 E não estou a falar de doses Estou a falar de 200 kmh Mete-me já aí Eles já nem me apanham Oh, 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 oh Faustino Faustino Se eu meto a 200 kmh está tudo f*** Se eu meto a 200 kmh Está tudo f*** Se eu meto a 200 kmh É f*** Olha, olha, olha Olha isto Atina, filho da p*** Atina, pá Atina, pá Atina, caralho Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Vamos lá conversar com aquele homem Olha, olha Olha, olha Olha Estás todo queimadex Oh, vovô Que a p*** Vai aí um kit de autodefesa contra cemitério Vai lá vai Mano, lá dentro está ali um kit Um kit de ataque à morte, mano F*** Juro-te, mano Tu viste aquele kit? Era um 2 Não, estás bem, estás bem Estás bem Ele, estou bem, não estou E já matou tipo 3 pessoas Tipo, já passou por cima de 3 gajos Ah sim, sim. Tranquilo, tranquilo Tomaste os anax Eu tomei, tomei Caralho Mãe, puta, mano F***-se... a tap é ali ao fundo Não é aqui F***-se T彑-se Por assim que ele levantava Eu tenho refeições ao meio F**** Estou noventa Estou noventa Estou noventa Estou noventa Uuuh, sessenta Uuuui, não, 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 b****, acho que eu vou para o pé da GNR, mano, acho que eu vou para o pé da GNR, mano, para eles dizerem que eu tenho uma texer de preta, tenho que pagar 500 euros, tenho uma texer de preta, foda-se, já basta a Emel, arecem abelhas, foda-se, quando dás por ti, está ela a ferrar-te, foda-se, deixa os GNRs irem onde eles quiserem ir, isto é uma estrada de 60, isto é uma estrada de 60, É o caralho, isto é uma estrada de 60, estás todo queimado nesses neurónios, 60, mano, anda aqui a 60, começamos já todos a buzinar e a trazer a corda para me enforcarem, mano, ninguém anda a 60 aqui, oh, Marcelo, foda-se, isto é só praia e o caralho, t-shirt descoladas ao mamilo, mano, aumenta lá aí o limite de velocidade, só a chabor. Bem, estamos agora a arrancar de outra paragem onde parámos para carregar o carro, já estamos a 1h20 de Viseu, eu sinceramente já estou farto de viajar, estou farto de conduzir, estou farto de tudo, portanto, o gajo que nós vamos buscar está fudido, vai ser ele a conduzir para baixo. Também com este carro, se metes em Autopilot andas, mas mesmo assim de estar atento, cansa-te na mesma psicologicamente. Outra coisa, já não vou a Viseu há algum tempo, nem vou à minha terra há algum tempo, para quem não sabe, eu sou de Lamego, mas sempre que eu ia, havia uma fase do caminho em que já estavas a passar os montes, não é? E estavas numas estradas que estão em obras, mas estavam em obras há anos e anos e anos. Alguém me sabe dizer o que é que está ali a ser feito que eu ainda não percebi, é umas estradinhas bem estreitas que andam no meio do é de árvores, o 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 é de árvores. E está em obras há colhões de tempo, se alguém souber escrevam aí nos comentários. Rapazes, queria falar com vocês também acerca da minha situação da música, acho que muitos de vocês sabem que eu faço música, e eu tenho algumas músicas já feitas, ainda não lassei. Eu estou a pensar em lançar as mais especiais para mim aqui, neste canal novo, de vlogs. Claro que não vou estar a lançar, lá está, a intermeter as músicas nos vlogs, mas eu como já não faço música todos os dias, como antes fazia, agora prefiro reservar os melhores sons para lançar aqui. E queria-vos dar um highlightzinho de um verso, de um som, para vocês dizerem o que é que acham. O pessoal gosta de rap. Eu estou com medo, mas estou com cedo. Vontade B do love que pensamos ter. Eu sei que não é de agora, mas eu penso sempre à frente. Eu evito dar tudo para depois não passar tormentos. Eu estou sozinho, mas tu é que diz, estás com receio. Eu vivo uma guerra entre mim e o que está dentro do meu peito. Eu não posso me apoiar a ti a tempo inteiro. Que um dia a barca afunda e eu afogo-me primeiro. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que manter-me à superfície, imagina eu na merda, tinha medo de voltar ao vício, só sou eu e às teus paredes. O quarto parece hospício, eu já gritei tantas vezes, mas só que tu nunca me ouviste, o que é que queres que eu diga? Quando tu mandas certas mensagens, ou dizes certas cenas que me custam engolir e nem são verdade, tu nem pensaste na possibilidade de um dia mais tarde eu vir a sofrer com esta merda. Já, não vou explicar mais. Mas não te achava do carro dela, mas que... Quem é o mágico? Já, isto vai ser a casa do cringe. Já, pode se calhar, eu vou aqui atrás, levo... Ah, não vou nada, porque eu vou conduzir, agora é que eu me lembrei. Pois! Este é a minha mano. Este é melhor ir na mala. Minha mano, o Gusto está querendo... Peraí, 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 peraí. Oh, olha. E o primeiro? Bro. Este é o este. Minha mano. Ai, 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 ai. Tens razão, tens razão. Pois, se ainda vai ser o PC. Vocês já vão ver a quantidade de... Não deve dar para levar tudo. Para a ring light e algumas finas, bobo. Qual ring light, caralho? Olha, foda-se que logística do caralho. Toda a gente diz isso, por acaso. Toda a gente diz que o... Diz que... Não, não tem nada a ver, meu. E o meu carro ao vivo é mais bonito do que online. O meu carro ao vivo é muito, mano. Ao vivo é muito, mano. Ao ao vivo, às vezes a passar, é tipo, olha, está aí uma brinjela, mas ao vivo não. A sério? Apesado. Bem, olha, está aqui a tua mala. Pessoal, vamos jantar à casa do rival agora. Vamos conhecer os pais dele, a família dele. E não podemos filmar. Portanto, vamos só respeitar. Vamos lá e pronto. E depois voltamos aqui para arrancar para Lisboa. Lisboa? Já, Lisboa? Lisboa, já. Então, já. Minha semana, é conosco. É conosco que está dentro do Viseu. Não está hoje. Não está hoje. Nós estamos fazendo mala para a nossa cabida de Lisboa. Ah, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos ali. Ah, nós estamos ali, 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 ali. Ah, nós estamos ali, 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 ali. Oh, Riwal! Andas aí, Riwal! Eles mandaram um beijinho. Ele está com o Mike, não está? Ah, eu estou lhe a ouvir. Sabes que estamos a ouvir tudo o que estás a dizer? É a brinjela! Ah? É roxo, é. Nós estamos, nós estamos... Eu quando lhe disse que o carro era roxo, ela estava a achar que... Eu estava a gozar. Achas? Não, é sério. Obrigado. Mano, este gajo está a dar azul no meu cabelo. Ah, pois, exato. Este gajo está a dar azul no meu cabelo. Pô, realmente. Não, mas pronto, é... É uma cor mais chamativa, sem dúvida. Está aí. Está tudo? Está. Está. Tchauzinho. Tchau. Foi um prazer. Muito obrigado por me ter recebido. Tchau. E... NPC walk até à mãe. Tipo, NPC walk até à mãe do tipo. I'm supposed to do this. O gajo... Tchau, é mal, tchau. Cargador, tchau, é mal. Rioal vai conduzir o meu Tesla. Vou pôr aqui, pessoal. Não vai para o pé no travão, mano. Eia, mano. Lá está o pé. Embralhagem, caralho. Feito logo. Esquece o embralhagem. É. Tem o travão, estás? Vira tudo para a direita e bora. Vamos embora. Isto aqui já dá? Para virar aqui? Já. Para virar tudo. É? Bora. Ah, temos três horas pela frente. Pois, poderes, mete só aí o suporte, só para eu dar assim, aquele coisinho na estada. Ah, já. Sensibilidade fica diferente. E aí, caralho. Pô. Rival, já alguma vez experimentaste o autopilot? Não, putz. Como é que essa merda funciona? É tipo, mas vais ter que largar as mãos. É só te largar as mãos? E aí, é. Espera aí. O acelerador, tudo. Ainda na faixa direito. Ainda na faixa direito. Na faixa direito. Direito, não é direita. Ah, percebi a faixa da direita. Não. Foda-me, estás a dizer faixa da direita. Não, é que estás a andar no meio da estrada, mano. Ah, eu sei. Mano, isto é um perigo, mano. Mano, é para cortar curva, caralho. Como é que eu deixei esta pessoa continuar? É para cortar curva, foda-se. Ok. Larga tudo. O quê? O acelerador. Ah, isto é... Mano, que impressão do caralho, mano. Mano, já me fez a impressão, tipo, entrar no carro, não ter embraiagem, não ter de fazer nada. Mas você está a confiar mesmo, mano. Geralmente as pessoas não confiam, tipo, ficam com muito medo. Não, eu estou a confiar no gajo porque sei que isto funciona. Pronto, mas... De vez em quando aparece a luz azul, deixa-te dar um toque, que é para mostrar que estás aqui. Já, que é para não dar aqui... Já, nunca ouvei. Pessoal, ter feito esta viagem com o rival no volante foi a pior experiência de condução de sempre. Condução não, de viação. Olha, estão a ver esta merda, caralho. Isto é para mostrar como é que não se faz. Mano, tens um problema grave, mano. Ele não consegue andar numa faixa direito, caralho. Direito, mano. Direito. Joga a CS com o piano, joga a CS com a pista, não consegue andar numa faixa direito. É pá, pelo amor de Deus, meu. Se quem estiver aí, que faça destas merdas, por favor, que vá tirar a carta outra vez. Se tenho a carta há um ano, nem isso. Olha, olha, já íamos para a puta do rio. Filha da puta, meu. Foda-se. Mano, eu dou um toquezinho no volante, este gajo está logo. Não é está logo, é o teu cérebro, meu. Foda-se. Ainda por cima estou com uma dormência aqui no braço. Aqui, meu, aqui, aqui. Por que? Não sei, meu, não sei. Bem, chegámos à casa, a missão concluída. Vivos. Vivos. Sim, mano. Foda-se. Nunca mais vou contigo a conduzir, nunca mais. Não, estou brincando. Apona a mais, mano. Tu precisas de experiência, só isso, só isso, só isso. Mas, já, o rival está cá, são em salvo, já está instalado. Lá está, ainda se vai instalar melhor, não é? Temos que montar o teu setup e as teus chanas. Vai ser um 31 para o teu setup, mas vai dar mal. A gente te ajuda, tio caralho. A gente ajuda, já. Temos ali um problema que é, pronto, dá lá um sneak peek ao pessoal, sabe ver. Ali, estão a ver? Esta é a nossa mesa, vai ser a mesa de trabalho. Pá, pronto, o meu setup ocupa bastante espaço neste momento. Este gajo tem tipo um monitor comprido e depois eu tenho tipo três monitores. Mesa de áudio, stream deck e depois ainda sou especial e jogo piano. Metei um piano diagonal de lado. Metei esta merda toda aqui, vai ser uma logística, como ligada. Já, vai ser complicado estar aqui a gerir bem este espaço para não ficarmos todos os coisas, mas a gente amanhã resolve isto. Amanhã vai ser o vídeo da revelação da casa, portanto, fiquem atentos, ativem as notificações, subscrevam, like, assistam-nos todas e comentem aqui em baixo, partilhem e fiquem vivos para o próximo. Seus cães. E aí, pessoal, o médico quer me mandar um mergulho agora à noite. E aí, o que ele vai fazer? Ele adora ir à piscina à noite, mano. Em todos os hotéis onde nós vamos, este gajo... Amanhã eu vou à noite também. Ok. Estou imbentido. Em todos os hotéis tu vais à piscina à noite, mano. Porque assim toca buflado e ninguém me veia. E aí, tá, tá, pessoal. Pronto, olha, os espérem e até o próximo vídeo. Tchau.